Tô com a espada errada, porra. Aí. Tem que defender o bagulho, porra. Sou vesgo pra caralho também, né? Mata o puta. Eu só tô na barreira aqui, hein? Os caras vão... Só tô na barreira. Os caras tem que... Os caras passa com tudo, mano. Não pode deixar, não. Nossa, velho. Puto. É. Vem aqui, puta. Cara, esses caras é doido. Passou, passou. Vem lutar como homem, seus filha da puta. Seus filha da puta. Vamo, tô com 16%. Por inferno. 3%, 0%, nem mais nenhum Stormcloak aqui. Que que é esse viado aqui? Põe. 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 Vem aqui, seu desgraçado. Vai reportar lá pro seu... Não, seu filha da puta. Pode vir aqui. Eu vou ter que te matar. Eu vou ter que te matar. Vem aqui, seu filha da puta. Eu tô te chamando. Caralho, eu não consigo pegar esse cara, mano. Malandra, seu puta. Tu já era. Aí, ó. Viu como se mata um filha da puta? Agora vamos reportar pro chefão lá. Vamos reportar lá pro chefão. Vamos reportar lá pra ele, que é um filha da puta também.